Nós estamos na BR-277 no trecho de Guaraniassu, nesta tarde do dia 12 de quarta-feira, onde aconteceu um acidente envolvendo uma carreta carregada com botijão de gás de cozinha. Você pode acompanhar imagens. Neste momento, várias pessoas fazem o transbordo da carga para retirada, devido ser uma carga de alto risco, pois trata-se de GLP, totalmente inflamável. Está também aqui no local, além das equipes da Eco Cataratas para fazer o guichamento do veículo, também o motorista encontra-se no local, saiu ileso deste acidente. A equipe da Defesa Civil também está aqui no local, como uma prevenção. Está com o caminhão autobomba, devido a ser um alto risco de explosão dos botijões de gás. Daqui a pouco, também a Polícia Rodoviária Federal do Posto de Catanduvas atenderá o acidente e fará o registro da ocorrência. Reportagem de Júnior Cambi para o Portal Cantu. Tudo o que acontece na Cantu, você vê aqui.